Vamos fazer uma receita de limão que só vai 3 ingredientes e fica deliciosa? Muito rápida, muito fácil. O que a gente vai precisar? Uma lata de leite condensado e 6 colheres de sopa de limão espremido. No meu caso aqui, 6 colheres de sopa foram 2 limões, mas é bom espremer e contar. E agora é só mexer. E mexe, 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 mexe bem. Fica aí mexendo por uns 2, 3 minutinhos. E olha só, é impressionante como o limão, quando entra em contato com o leite condensado, ele endurece o leite condensado. Olha a consistência que fica, só de mexer o limão com o leite condensado. E agora, o que a gente faz? Pegamos uma vasilha, vamos colocar uma camada de bolacha maisena. E um pouco do nosso creme de limão. E vamos fazendo várias camadas, até usar todo o creme que a gente acabou de misturar. limão, bolacha, limão, e vamos assim até o final. E agora que a gente já fez todas as camadas, é só a gente raspar, ó, uma raspinha de limão. Prontinho. Agora é só levar pra geladeira e servir geladinho. E tá pronto. Em 2 minutos a gente tem uma receita aí, de uma sobremesa de limão deliciosa, super fácil de fazer. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL